Tum-tum, me manda em Skyrim, Zélicar, é uma linda Tum-tum, papai tem que pra não demorar Ele nem vai perceber E pra gente não ir nesse lugar Se querem vão entender, mas Vejam só, vejam só Há algo novo acontecendo em New York New York, é uma linda Tum-tum, é tudo lindo, papai tem que ir pra guerra Ouço vozes a gritar É tão ruim, viola esse nossa terra Mil ideias pelo ar Vejam só, vejam só Hoje é rica, procura alguém trabalhando Procura por mim Trabalhar é mais que um trabalho ou não? É mais que um trabalho ou não? É mais que um trabalho ou não? Não há nada como curtir o verão Gente interessante procurando diversão Com licença senhorita, eu sei que não tem graça Seu cheiro de riqueza espalha você pela mão